Oi pessoal, tudo bem? Nos vídeos passados, nós aprendemos a fazer componentes controlados no React. Nós fizemos o input type text, test, input type checkbox, caixa de instalação, input type radio, rádio, e o select, que é uma espécie de drop-down. O código para esse projeto está no GitHub, acabei de adicionar aqui. Se você for no meu GitHub, barra nbk-hope, vai para os repositórios e busca por componentes controlados, já está aqui. Note, se você quiser a URL, está aqui acima, github.com, barra nbk-hope, barra componentes, ifen, ou traços controlados. Certo? O código que usamos nesse vídeo está lá, se quiser ter referência, e assim. Obrigado. Ok? Então, também estou no Twitter, se você quiser conectar, mesmo nome que o GitHub, twitter.com, barra nbk-hope. Obrigado. E vamos continuar. Então, nos vídeos passados, como eu já falei no início, fizemos nossos próprios componentes, o input type, input text, checkbox, checkbox list, radio, radio list, e o select. Agora, eu gostaria de organizar mais nosso projeto nesse vídeo. Você note que todos os componentes que a gente criou estão nessa pasta de nome SRC, que significa source, ou código-fonte. Mas, normalmente, você tem... É melhor criar mais pastas dentro dessa SRC para melhor organizar o seu código. O que é que eu quero fazer nesse vídeo agora? Duas coisas. Tá bom? A gente vai refatorizar, dar o refactoring. Primeiro, a gente vai criar um componente para ter todos os formulários, que agora o formulário está dentro do... Cadê? Já está dentro do app, mas, normalmente, você quer criar o componente para o próprio formulário. Tá bom? Esse cara aqui. Então, esse cara todinho aqui vai ser seu próprio componente chamado formulário. Essa é a primeira coisa que nós iremos fazer. A segunda coisa é organizar os arquivos, os componentes com a melhor estrutura de pasta. Nesse caso, você note que a gente criou nossos próprios componentes, que são essas peças do formulário. Vamos pôr em uma pasta e vamos... Vamos fazer como se fosse uma espécie de módulo. você note aqui que quando a gente dá um import, tem que fazer um import para cada componente. Mas aí, se tiver vários, vários, fica muito chato ter que digitar todo o tempo import, não sei o quê, from. O que é que a gente vai fazer? A gente quer fazer assim. Em vez de botar quatro import, a gente só botar um. Dessa maneira aqui. Entendeu? A gente quer mudar esse cara para só uma linha. Dessa maneira. De alguma coisa. Uma espécie de módulo. Entendeu? A gente quer mudar todos esses caras por um só. Certo? Deixa eu deixar esse aqui comentado, que a gente vai fazer depois. Certo? Vamos começar, então. A primeira coisa é fazer o formulário. Novo arquivo aqui dentro da pasta src, chamado formulário.js. Vou chamar de formulário. Tá bom? Vamos fazer um componente. Vamos fazer de classe. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro importo React. From React. Mas como a gente vai fazer componente de classe, a gente vai precisar do React.component. Como eu não quero digitar o React.component, eu vou dar um destructuring. Destructurar, eu vou extrair o componente. Component. Dentro do módulo do React. Para a gente poder usar. Só chamando component. Vamos lá fazer classe. Formulário. Extend. Component. Sempre. Se devido a inheritance. No final, vou dar um export. Default. Formulário. Vamos exportar o formulário para que possa ser importado ou requerido de outro arquivo. Tendo uma classe aqui. Formulário. Extend. Component. Todo componente tem a função o quê? Função render. Então, digita render. O quê que vamos retornar? Qual é o template? O template está no outro arquivo, que é o app, né? Então, vamos lá. Vamos devagarzinho. Vai no app. Você está aqui no app. Vai lá para baixo. Para render, né? E a gente vai selecionar só a parte que tem o form. Tudo que está dentro dessa tag ou componente chamado form. Certo? Até o form. Vou recortar. Seguindo. Voltando ao componente formulário. Vamos colar aqui dentro do return da função render. Tá certo? A indentação está correta. Tudo ok. Certo? Se note aí. E agora? Agora você note que a gente está usando desse não sei o quê, desse .state e assim por diante. A gente pode mover tudo isso desse cara aqui. Mas antes de fazer isso, o que é que vai ter aqui entre essa div aqui? Vai ter o formulário. Então a gente substituir todas as coisas que tinha antes pelo formulário. Componente formulário está aqui. Mas para poder usar isso, tem que definir acima ou importar. Vamos lá em cima. do começo. E aqui eu vou importar depois do react. Import. Formulário. form. Formulário. Formulário. Certo? Agora. A gente tem que definir esses caras aqui dentro de formulário. Então vamos lá. Vamos recortar primeiro esses imports que não vão mais ser usados dentro do app. Mas sim dentro do form. Vou recortar. Deixa eu recortar esses caras. Voltando ao formulário. Lá em cima. Depois desse import react. Colar. Agora. Vamos recortar as funções. O estado primeiro. Vou recortar o estado. Vou pôr aqui dentro do class formulário. E agora todos os event handlers, né? Chamados onChange. As funções. As funções. Todas elas. Vou mover. Tá bom? Recortar. E depois do state eu vou colar. Ver se a anotação está correta. Tudo ok. Salvar. Voltando app de novo. Vou dar uma limpeza aqui. Ainda está restando essas variáveis com um array. Vamos pegar todas elas. E vamos ver aqui. Um. Tem três. Você nota que está dentro do render. Não é? Mas eu gostaria de extrair esses para fora. Como são constantes. Normalmente eu ponho em um arquivo chamado. Um arquivo dentro da pasta chamado constants. Então vamos fazer isso. Vamos recortar esses caras. Constantes. E vamos criar um arquivo aqui. Eu vou criar uma pasta chamada constants. Constantes. E vou criar meu arquivo index aqui. Outro js. E vou recolar todas aquelas opções. Tá bom? Pode ser que sejam usadas em algum local. Mas é melhor também ter em outro arquivo. Para ficar mais organizado. Mas você tem que exportar todos esses caras. Para que possam ser usados dentro do formulário. Então o que é que você vai fazer? Você dá o export. Antes da const. Vamos exportar todas essas variáveis. Para ser disponibilizadas em outro arquivo. Nesse caso vai ser o formulário. Então depois de dar o export em todos eles. Tá bom? Vamos lá. Formulário aqui. Vamos dar lá em cima. Vamos de novo. Deixa eu deixar aqui na mesma. A gente vai dar uma limpeza depois. Mas vou deixar uma linha. Para você ver que é algo diferente. Importa o que? From. Cadê? Constants, né? Constants. Import. Qual é o nome aqui? País, options. Gênero, options. E fruta, options. Vamos lá. Fruta, options. Gênero, options. País, options. Gênero, options. Espero que digitei. Tenha digitado tudo certo. Tá bom? A gente vai importar esses caras que estão dentro do arquivo. index do constants. Se note aqui que eu não ponho index aqui. Porque se o arquivo for chamado index. Automaticamente é opcional você digitar. Não se esqueça do ponto barra. Nem que seja o diretório. Vai dar no index.js do diretório chamado constants. Certo? Dessa maneira também de definir outro arquivo. A gente só define as constantes uma vez. Da maneira que a gente tinha antes. As constantes eram definidas dentro do render. Mas a função render. É chamada toda vez que o state é mudado. Por causa disso. Sempre estava redefinindo a variável. Estava sempre redefinindo. Fruta, options. General options. Não sei o que. Então. É melhor. Que a gente tire de dentro da função render. E põe fora. Dessa maneira. Essas variáveis só são definidas uma vez. Então vamos lá. Vamos tirar esse cara. Vamos ver se está tudo certo. Estou no app.js. Importamos o formulário. Importamos o formulário. Usamos o formulário. E no formulário. O formulário tem o state. Tem o zone changes. E tem o template. Tudo ok. E a gente importou as constantes. E a gente criou um arquivo index dentro da pasta constants. Aqui. E exportou cada um. Se note quando a gente faz o export const. Fruta options. Ele cria. Um. Espécie de módulo. Dessa maneira. Deixa eu voltar aqui. Pra explicar. Pro index. Desse cara. Quando a gente dá o export const. Sem ser default. Se note que não tem default. E vai criar. Uma espécie de módulo. Com objetos. Dessa maneira aqui. País options. E. Agora é. Gênero. Ah. Gênero. Porque. É um objeto. Assim. A gente. Tem que importar. Com essas. Chaves. E essas. Chaves. Na verdade. Dá dano. Destructuring. Né. Se não tivesse isso. A gente. Teria que digitar. O nome. Desse módulo. Ponto. Fruta options. Ponto. General options. E assim por diante. Se. Por exemplo. Modulo. Fruta options. Modulo. General options. E assim por diante. Mas é muito chave. Então a gente. Faz o Destructuring. Pra extrair. Cada. Objeto. Cada. Valor. Cada. Propriedade. Desse. Objeto. Tá bom. Então vamos. Limpar aqui. E continuar. Nossa. Tudo certo. Os importes. São tudo ok. Vamos lá. Checar. Ver se não deu. Problema. Aqui. Console. Não tem nenhum erro. Ver se clica. Tudo ok. Blá blá. Legal. Tudo legal. Notepaiz. Tá certo. Por esse vídeo é só. No próximo vídeo. Vamos fazer. Organizar mais. Os arquivos. Tá bom. Valeu.